Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. O resumo de novelas está no ar nesta segunda-feira, dia dezenove de junho. Malhação. No capítulo de hoje, Tato Anderson e Phil arrombou a porta do banheiro do galpão. Rony pede para Josefina tomar conta de Tonico. Keila é levada ao hospital em uma ambulância. Mistuco chega ao hospital e vai com Keila para a UTI. Tato chega ao hospital com Anderson. Ellen se surpreende ao saber que Nena cuidará de Keila. Tato liga para K1. Clara fala mal de Liga para Felipe. Nena estranha o jeito como Mistuco trata Anderson. Nena não aceita o namoro de Anderson e Tina. Tudo isso acontece hoje na novela Malhação. Se liga na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.